Especulações dão conta de Gabriel Barbosa no Corinthians. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós galera. E como sempre falamos amigos, é rapidinho. Pá pum e deu. É isso aí. Bom, antes de começarmos com as notícias, vamos desejar aqui os parabéns ao nosso clube de regatas do Flamengo que hoje está completando 128 aninhos. Pouco tempo hein galera. Pois é, parabéns ao Flamengo, parabéns a nós também flamenguistas, porque temos o direito de comemorar o dia do aniversário do nosso clube né galera. 128 anos de crescimento, de conquistas, de vitórias. O Flamengo não é por acaso o maior time do futebol brasileiro. Tudo que foi conquistado ao longo dos anos traz muito orgulho para nós torcedores. E esperamos que sejam mais 128, 128 e 128. E que sempre traga o que nós mais queremos. Conquistas e vitórias. Bom, então agora bora começar com as notícias. Vamos. Galera, até 2018 o patrocinador master do Flamengo era a Caixa Econômica Federal. Saiu, parou inclusive de patrocinar clubes de futebol e agora está querendo retomar a esse espaço. O time que mais interessa no momento para eles estampar a marca Caixa Econômica é o do Flamengo. Até devido a, num passado não muito distante, já ter tido essa interação. Até aí beleza. Hoje, o patrocinador master do Flamengo é o BRB. Porém, não é 100% certeza que no ano que vem continuará sendo. Com essas, a Caixa Econômica, que é um banco estatal, pode estampar como patrocinador master do Mengão no ano que vem. Vamos aguardar e ver aí o desenrolar dessa história. Olha, um outro fato que chama a atenção é a negociação com o terreno lá do gasômetro. Por que você diz isso? Porque se a Caixa começa a patrocinar novamente o Flamengo e o Flamengo tem interesse em aquisição do terreno, do gasômetro, pode ser que as coisas comecem a ficar um pouco mais facilitadas. Ou seja, é unir o útil ao agradável. Lembrando que quando a Caixa foi patrocinadora do Mengão, amigos, era um momento que a empresa ajudou muito financeiramente o Flamengo. Não deu nada. Porém, dentro dos patrocínios feitos, foi muito importante para aquele instante. Na época, o presidente era o bandeira de melo, viu? Vale, beleza? Bom, galera, seguindo com as notícias, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde de ontem no CT e iniciou a preparação com foco no duelo contra o Red Bull Bragantino. A atividade contou com o retorno de Alan e também de Davi Luiz, que treinaram normalmente com o restante do elenco. E um detalhe, tem grandes chances de serem relacionados por Tite. E caso isso realmente aconteça, o Flamengo terá apenas um desfalque, que será Gabriel Barbosa, que recebeu o cartão vermelho na última partida e terá que cumprir suspensão. Bom, se conseguirem ficar em condições de jogo, a dupla retornará antes do tempo previsto de recuperação para as suas respectivas lesões. O que surpreendeu a muitos. Eu, sinceramente, não esperava contar com esses dois ainda esse ano. Também não esperava de verdade, tanto que em alguns programas a gente até chegou a comentar que tanto o Alan e Davi Luiz, até devido ao pouco espaço de tempo que tem para o término do Campeonato Brasileiro, a gente não achava que eles retornariam mesmo. Parabéns ao DM e parabéns também a Alan e Davi Luiz, que se esforçaram aí, principalmente nesses dias que o Flamengo teve de folga, para estarem à disposição do Tite. Ainda falando em Flamengo e Bragantino, a gente até comentou sobre o Flamengo ter dado dois dias de folga. Para nós, o time tinha que trabalhar efetivamente e forte antes dessa partida contra o time de Bragança. Agora, para o lado de lá, parece que a coisa está tudo bem. Por quê? Caixinha deu cinco dias de folga para o time do Red Bull. Vão voltar aos treinamentos agora no sábado. As concepções de um time e outro, elas são diferentes. O Flamengo precisa mostrar, o Flamengo precisa conquistar. O Bragantino tem uma programação de crescimento. Eles já estão no lucro. Conseguiu o título? Bom, se não conseguir, está tudo dentro da normalidade. Então, o Bragantino só retoma os treinamentos sábado agora, galera, visando o jogo contra o Mengão. Que descanso, hein? Que descanso. Seguindo com as notícias, galera, o Al Itihad mandou embora o técnico Nuno Espírito Santo. Para quem não sabe, esse é o time que joga Benzema, joga Kantê e joga Fabinho. Até aí, legal? Por que está trazendo esse tipo de notícia? É simples. Vitor Pereira é o nome número um para ser contratado como técnico do clube. E? Será que dessa vez ele vai conseguir dar uma alegria para nós, rubro-negros? Por quê? É simples. O Al Itihad está disputando, vai disputar o Mundial de Clubes. E está no mesmo grupo do Fluminense. Quem sabe, não é agora o momento do Vitor Pereira retribuir um pouquinho do nada que ele fez para o Flamengo e trazer uma alegria para nós? Meu Deus, Vitor Pereira. Pelos 128 anos, pelo menos. Pelo menos isso, Vitor Pereira. Pelo menos isso. Seguindo com as notícias, galera. O nome de Alexandro tem sido muito comentado internamente no Flamengo. Vários são os fatores. O valor do atleta, que hoje está com 32 anos, 3 milhões de euros, tá, galera? Já jogou em seleção brasileira. Tem um desempenho bastante interessante na lateral. Em termos de jogador, é excelente, apesar da idade. Inclusive, trabalhou com o Tite. Agora, alguns fatores chamam a atenção na possibilidade da contratação do atleta. A gente fez um levantamento aqui com relação às contusões que esse jogador teve no período que veste a camisa do Juventus de Turim. Amigos, são 326 dias contundidos. Inclusive, a última contusão que o jogador teve foi no bíceps femoral, o qual deixou de participar por 65 dias na Juventus. Esse é um dos fatores que relevam, inclusive, a não renovação por parte da Juventus de contrato com o jogador. Não tem interesse na continuidade, fora alguns outros problemas que envolvem financeiro. Contratar um jogador e passar por uma contusão séria é um risco que todo clube corre. Haja visto, o clube da Arábia que contratou o Neymar, o Neymar sofreu uma contusão com a seleção brasileira e não tem data de previsão para retorno. O Alan chegou no Flamengo, o Flamengo já tinha conhecimento de problemas que o jogador apresentava, não foi motivo para não contratação. Inclusive, passou por cirurgia há pouco tempo. Está para retornar, como a Ju acabou de falar. Incógnitas. Problemas, eles podem acontecer. Agora, esse retrospecto, vocês não acham um pouco complicado para o Flamengo estar fazendo investimento em um jogador de 32 anos? É uma posição de carência no Flamengo, sim, mas não é prioritário. Até porque, hoje nós temos aí o Tom Lucas. Poderia, por exemplo, puxar um menino da base para fazer o complemento no banco de reservas. Já que Felipe Luiz possivelmente não continuará no Mengão. E as outras posições que nós temos necessidade. Vale a pena investir num jogador com esse histórico tão grande de contusões como ele tem? Isso eu gostaria de saber dos amigos o que pensam a respeito. É o que eu disse alguns programas atrás. Flamengo, vamos fazer contratações inteligentes. Vamos parar, vamos analisar tudo para depois falar, é você que eu quero. Não vamos meter os pés pelas mãos não, porque fica complicado depois. A gente contrata um jogador com o intuito de nos ajudar e de cara já apresenta problemas físicos. Aí não dá, né? Não, aí é, fica difícil. Bom, galera, seguindo com as notícias. Na tarde de ontem, o apresentador Neto soltou que o Corinthians vai brigar pela contratação de Gabriel Barbosa para o ano de 2024. Segundo ele, a ideia do clube é usar o dinheiro de uma provável venda de Yuri Alberto para investir em Gabigol. Por outro lado, temos o Gabriel, que já deixou claro o seu desejo de se aposentar no Flamengo. Bom, e um detalhe. Além de lançar essa, né, do Corinthians interessado na contratação de Gabriel Barbosa, Neto ainda veio dizer que o time de Itaquera é maior do que o Flamengo. E ainda criticou nós, torcedores do Flamengo, por cobrarmos tanto o Gabigol. Pode isso? Não, não pode. Não dá nem pra falar desse cara de verdade. Só tem uma coisa pra dizer. Neto, sonha. Aproveita que sonhar ainda não paga nada, hein? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos pra vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixa o seu like, o seu comentário. Compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente feriado a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.